Fala galera, beleza? Simbora aqui pra mais um vídeo do nosso canal Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai estar pegando Alguns peixes daquela caixa lá Daquela segunda caixa, pra estar mostrando vocês aí Pra quem não sabe Que tipo de peixe o criou lá O criou traíra e acará E a gente vai estar pegando Pra estar mostrando vocês aí O zacará lá galera, era pra servir de alimento Pra as traíras, mas Não sei porque elas não Comeram o zacará e acabou crescendo Junto com elas E hoje eu vou estar pegando alguns zacará aí Pra estar mostrando vocês aí E tentar pegar alguma traíra também Pra estar mostrando vocês aí, pra vocês verem o tamanho Que ela está, como que ela está, o desenvolvimento Galera, antes de mostrar os peixes Vou dar uma passadinha aqui Pra te dar uma olhada nos alfaces Pra ver como é que está o desenvolvimento deles Vou mostrar a vocês aí Como é que está o desenvolvimento É isso aí galera Que um dia vai ter bastante alface aí Pra gente aí Galera, a gente vai tentar aqui pegar um Alguns zacará grandes aqui Galera, que tem aqui só pra estar mostrando vocês aí E também tentar pegar algumas traíras aí Mas é claro que não vai ser nada fácil Mas a gente vai tentar aí Pessoal, aqui no início eu coloquei 30 traíras A maioria eu já vendi Algumas já retirei Algumas morreram no começo Pulando Como eu fiz vídeo aí Tem vídeo no canal explicando aí Tive que cobrir toda a caixa, né pessoal A caixa estava pulando Aí perdi bastante traíra Mais ou menos umas 8 traíras Que elas pularam Mas é que ficou aí Vamos tentar pegar aí Pra estar mostrando vocês aí Vamos nessa aí É galera Vou pegar o outro passaguá lá Pra facilitar mais aqui Vamos lá Aí galera Um zacará bonito Eles cresceram bastante Acabou costumando com a extraíra Não comeram Eles cresceram bastante Vou pegar aqui pra estar mostrando vocês Melhor Aí galera Aí cresceram né Aí acabou costumando E aí Caste daí Caramba Fica aí rapaz Vamos lá tentar pegar as traíras agora Cara Não tô conseguindo Enxergar uma traíra Bicho Olha o tamanho desse zacará Olha ali Coisa linda Coisa linda Isso foi posto aqui galera Pequenininho tá Muito pequeno mesmo Pra servir de alimento Pra extraíra Eles acabaram Acostumando A extraíra não Não sei porque A extraíra não comeram Olha o tamanho deles Tá se machucando Olha ali galera Olha o tamanho desse zacará Muito grande mesmo Saiu Só vou pelo outro lado Vou tentar mostrar pra vocês aí Olha só Olha o tamanho Olha só A nadadeira Muito grande mesmo Acará desse tamanho Já é uma matriz mesmo Muito grande esse zacará Olha o outro aqui galera Muito grande mesmo Calma aí Finalmente galera Depois de muita luta Consegui pegar uma traíra Não foi uma das maiores Mas consegui pegar assim mesmo E eu vou estar mostrando A vocês aí Vocês estão dando uma olhada Vocês estão dando uma comparação aí Olha aí galera A traíra aí Como eu falei É muito complicado Você tá pegando traíra ali Entendeu Mas eu consegui pegar essa daí É uma pequena galera Tem traíra bem maiores ali Mas não consegui pegar Aí consegui pegar essa aqui O zacará galera Cresceu bem mais rápido que ela Eu botei o zacará Pra servir de alimento Mas o zacará Cresceu bem mais que elas E ela acabou se acostumando com eles E não comeram Galera Eu vou estar devolvendo pra caixa Peguei só pra mostrar A vocês mesmo Entendeu Se eu conseguir pegar Outra maior Eu boto no vídeo Se eu não conseguir Vai ficar só essa daí mesmo Entendeu pessoal Consegui pegar Esses quatro zacará aqui Galera Tá bastante complicado Porque tem Tijolos Tem alguma coisa Que eu botei pra servir De esconderijo Pra elas E ficou muito complicado Eu tá pegando elas aí Outra hora Quem sabe eu tento pegar Desvazio mais a caixa Tento pegar elas Mas consegui pegar Só esses quatro zacará aqui Galera Que era pra servir De alimento pra extraíra E acabaram se desenvolvendo Aí dentro Cresceram bastante Olha só o tamanho Entendeu galera E pro final A gente tá até atrapalhando Pessoal Que eu coloco os alimentos Pra extraíra E eles vão lá e comem Entendeu Mas vou deixar eles aí Dentro assim mesmo Então Galera Esse foi mais um vídeo Espero que tenha gostado Quem gosta desse tipo De conteúdo Quem gosta do hobby Peça que se inscreva no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo